É que sabe como é, eu tenho sempre a fé, tem a convicção É que a cabeça precisa, precisa, e vai, que vai Pegue nessa caminhada, não olhe pra trás, não pare por nada Solte a voz do coração, escreva suas páginas Por mais que seja longa jornada, por mais barreiras que houver Ultrapasse todos os limites, mantenha sempre a fé Que Deus está contigo em todos os caminhos Na hora do choro, ele abriu o sorriso em teu Que faz continuar, todas as coisas pra lutar Que ele há, se realiza É que sabe como é, eu tenho sempre a fé, tem a convicção É que a cabeça precisa, precisa, e vai, que vai É que sabe como é, eu tenho sempre a fé, tem a convicção É que a cabeça precisa, 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 e vai, que vai É, foi como uma frase que eu vi Nunca devido de seus sonhos, pois eu disse Contigo estarei, e não te deixarei Respira e pare, pente e tira as coisas ruins que estão na sua mente O segredo está dentro de você, liberte isso, compreende E eu me surpreendi com o lindo presente em minha vida Deus me enviou uma grande mulher, Lívia Maria E na hora do choro, na hora do sorriso, ela sempre esteve ali comigo Mais um incentivo, mais um motivo pra mim continuar de pé Com Deus no coração, em busca dos meus sonhos Seguindo nessa caminhada, mantendo sempre a fé Como é, não tenha sempre a fé, tem a convicção É que a cabeça precisa, precisa, e vai, que vai É que sabe como é, eu tenho sempre a fé, tem a convicção É, é que a cabeça precisa, 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 e vai, que vai Oh, 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 oh Obrigado.